Fala aí, monecadinha ligada no canal. Tudo bom com vocês? Tudo bom com você, Arida. Apesar do frio. Tudo ótimo tirando isso. Ângelo, tá bem? Tudo ótimo tirando o vento, não é nem o frio. É, o vento quebra. Luca traz as câmeras, tá top. Ó a minha luva de pedreiro que eu ganhei. Grava aqui embaixo. Ó, que a neve tá... Tá como, tá? Tá fazendo o pé. Tá fazendo o pé, olha isso. E é o seguinte, a gente veio aqui pra gravar um vídeo que a gente tá querendo gravar. A gente fazia reuniões de pauta e falava esse vídeo ia ser legal. O vídeo de hoje é Penalty Strip. Aí eu acho que eles são... É o seguinte. Tipo, tomago... Cleí, tá ligado? Tira uma peça de roupa. Cleí. Você tira uma peça de roupa em fé. Só que qual é a graça da gente fazer aqui? Porque aqui a gente tá no frio, tá tipo, menos 7. Tá menos 6. Tá menos 6, só que tá montando, tipo, desgraçadamente. Parece menos 46. Exatamente. Essa é a graça, entendeu? E como eu sou moleado... Não é porque a gente é gostosa. Não é porque a gente tem um corpo escultural que nem as meninas que a Arua faz. É porque a gente vai passar um frio desgraçado. Eu, Anjo e o Luca chutaremos pênalti. Como funciona? Acertou o pênalti. Tá safe. Não acontece nada. Errou, tirou uma peça de roupa. Se você acertar 3 pênaltis em sequência, você escolhe um dos outros seus dois oponentes pra tirar uma peça de roupa. Vai chegar no nível e vai falar Mano, pra mim não dá mais. E aí tá fora. O último. É, o último a desistir. O último a desistir ganha. E como eu não sou nem bobo, eu vou meter aqui uma balaclava. Ah, mas isso não faz parte do strip. Uma balaclava pra ser uma peça de roupa mais. Não, isso não faz parte. Pra ser uma peça de roupa mais. Ô, responsável. Comenta aí, gambá, ladrão, vacilão. Com duas luvas, três calças. Só nem bobo. Pode tirar uma solta. Pode compensar até se quiser. Olha o meu tênis. Foca no tênis. Como que eu vou amarrar isso se eu tô com luva e tá menos 27 graus? Não tem como. Ou seja, eu vou ficar assim e vou escorregar. Vou dobrar a minha chance de escorregar. Mas tamo junto. Eu vou achitar então agora se eu tô com medo de errar. Porque eu tô com muita pouca roupa hoje. Eu esqueci que a gente ia gravar esse vídeo hoje. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Primeira pessoa tira a roupa. Escolhe uma peça de roupa. Tá tudo jóia! Tudo jóia, mas tem que ser uma peça de roupa. Escolha. Eu não sabia dessa regra. Uma peça de roupa é sua escolha. Tem que ser de cima pra baixo ou pode tirar a peça de... Não, de cima, de cima. O casaco de fora é o mais forte. Tem que ser o casaco de fora direto. É isso. O Luca já tirou o primeiro casaco. Eu vou tomar um fudido. Me fudi. Tomei no cu. Não, me fudi. Vamos! Aqui, ó. Não, 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 para. Para de roubar. Para de roubar. É uma peça de roupa. O que eu posso fazer? Você comenta. Ele xinga muito. É uma peça de roupa. Ele é uma pessoa má. Ele é uma pessoa má. Ele é normal. Ele quer que se foda. Às vezes é uma pessoa boa, às vezes é uma pessoa má. Não existe pessoa má e boa. Ele é uma pessoa má. Então vou fazer o seguinte. Vou tirar as minhas duvas também. Mas eu vou ficar com o fio na mão. Porque eu não trouxe outra. Trouxe outra por baixo! Vamos! Vamos! Parida! Vamos! Sabe o que é bom lembrar, rapaziada? O arroba do nosso câmera! Ele é bonito. É Kwe007. KweUnderlineHive. KweUnderlineHive de Ribeiro. KweUnderlineHive de Ribeiro. Tá aqui escrito. Vai seguir ele lá. É... KweUnderlineHive de Postela. KweUnderlineHive de Postela. KweUnderlineHive de Postela. Você pode até sonhar com ele. De repente arranjar um namorado, hein? Vai! Segundo chute do Lucas. Tá com 0% de aproveitamento. Ai não! O que você está fazendo aqui? Qual que é o próximo? Ele tá aqui pra perder, velho! Acho que eu vou tirar as luvas. Porque eu tenho... Nossa! E a luva é a coisa mais importante. A luva é a mais importante. Mano, eu tô com uma só e já tá zoado. Imagina 0 a luva. Bota a mão no bolso o tempo todo. Eu vou ficar com a mão no bolso o tempo inteiro. Vai jogar assim. Acontece. Minha vez. Arida! É você! É você! Ah! 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 Mano, meu chute foi igualzinho. O do Angelo ainda não pegou o do Angelo. Engoliu o do Angelo e pegou o meu. Mano, eu não sei o que eu vou tirar. Vou tirar uma calça, mano. Vou ficar de cuequinha aqui. Ah! Eu tô com outra calça por baixo! Eu me programei, rapaziada. Eu me programei. Bom! Muito bom! Vamos! Gamba lixo. Põe de comentário. Show de comentários. Que cara bobo. Toma ali, ó. 100% de aproveitamento. Nossa, já tá foda. Vamos, vamos! Vou tirar o boné. Mentira! Porque eu não sou um robalhão! Eu não vi nem um pouco o planejado, velho. Monecada, então tá tudo certo. Eu errei dois, o Luca errou dois, eu já levou um. Então, se eu perder a próxima, eu juro que eu vou ficar de camiseta. Eu vou ficar de camiseta se eu errar a próxima. Vai, vai. Ih, olha, tamo ali, tamo ali. Deslocou o governo, deslocou o governo. Eu falava, velho, por que os caras não podem jogar na neve? É tão suave, velho. Só que os dedos... Mano, não dá, velho. A chuteira, o dedo do pé... E o chão, velho, não rola. Ih, mano, não dá pra bater, você bate tudo errado. Quer roubar? Quer roubar? Fica apilado e não cobra. Apilado e não cobra. Apilado e não cobra. Ô, destino cobra. Tá osso, velho. Tá começando a ficar osso, por que isso aqui é o que mais protege. Molhou, molhou. Ó a coruja lá, ó a coruja. Pediu no canto. Ô, linda. Ah, mano. Não, o Angelo ainda falaram alguma coisa antes de começar o jogo. Olha isso, velho. Olha isso. Veja, cara. Ele não tentou errar. Ele errou mesmo. O que ele não tentou errar. Porque se ele tivesse tentado errado, ele não teria acertado travessão. Mano, eu não sei agora, velho. Escolhe. Eu não sei. Eu tava com um bagulho no bolso, sério. não esquecido é verdade que a baseada da minha vez meu chute eu não vou Ai, arida! Ai, cata! Cata! Eu tô sem peito por baixo e aqui, ó, você perde a sensibilidade da orelha. Você fica mais de 5 minutos pra fora. Não é 5 minutos, meu. Fato, só atende bom. Vambora! O Luka, o Luka podia ter acabado de ser, mano, foi muito fácil de pegar. Cara, não vai nem falar nada, o tanto do frio, o frio afetou o menino. Ah, não, você tá de sacanagem. Não, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Passando mais uma marcha, passando mais uma marcha. Eu vou ficar pelado, gente, passando mais uma marcha. Para de gravar, a gente vai tirar a folha da thumb. Passando mais uma marcha, você vai tirar os dois de existência? Desistência, desistência, um tá fora, um tá... Molecado, então é o seguinte, o Luka já vazou, ele não conseguiu, ele não conseguiu, ele entrou no clube que tem aqui do lado, que a gente tava gravando, porque ele não tá aguentando. Eu já tô pra desistência, não quero consagrar de campeão, mas se vocês gostaram muito desse formato, desse quadro novo, saindo assim... Mas a gente se ferrando na neve, a gente vai de novo. Pode ser que a gente repita, porém, mil likes no mínimo. É isso, um beijo, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like. Tudo isso, as coisas que você já tá ligado. Segue a gente no Instagram, importante. E molecada, é isso, vamos entrar lá tomar um chocolate quente, porque tá foda. Um beijo, tamo junto, e é nóis!